Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 343 do nosso podcast Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos revisar, mostrar detalhes não vistos sobre o UFC 279 que coroou aí Nate Dias, Hans Atkimaev entre outros e para isso temos o time caseiro completo começando por ele Lucas Carrano a cobra do deserto como vai querido mais um fim de semana de muito trabalho e de muito retorno para o sexto round também né chegamos a 70 mil seguidores no Instagram que é o seu trabalho o seu menino com muitos erros de português as pessoas ainda seguem a gente na Carrano. Fala Renato amigos do sexto round pois é né cara se não dá para a gente destacar pela qualidade do produto pelo menos que seja para as pessoas ficarem acompanhando um adulto completamente analfabetizado né então acho que esse é o grande interesse mas fico muito feliz que o Instagram tenha chegado essa marca do 70 mil a gente tenta melhorar às vezes também não dá certo mas tenta tantos também né Carlos também chegou a hora que a gente desanima de tentar não tá né a palavra muito forte né Renato tentar então a gente faz não gosta de usar assim vão mas de toda forma agradecer o pessoal que tem acompanhado a gente volta e meia tá tá virando quase que uma uma entidade meio que separada né você já tem memes próprios e coisas lá também que vão acontecendo muito legal um abraço aí para você para o nosso querido galã de Niterói também vamos falar desse UFC 279 que foi foi pauleira né cara eu custei a dormir depois e precisa apresentar ele né o grande galã de Niterói que foi visto hoje no Detran de Niterói com uma camisa do sexto round hoje cantando a safarda né e todo mundo pergunta onde tem a camisa para comprar não vendemos mais né André e finalmente recebeu o seu kit finalmente né fala aí galera boa de luta bom dia para todo mundo recebi meu kit detalhe né o kit chegou automaticamente eu já perdi a caneca para Paula que ela ela abriu a caixa falei tá ansioso para abrir ela eu quero ver se tem aqui a caneca que ela adora essa caneca já tinha uma antiga né da logo anterior já levou minha caneca o leozinho já viu a luva falou papai que é isso eu já mostrei a luva já brincou com a luva já queria levar para o baú de brinquedos dele e sobraram três camisas pelo menos por enquanto né eu falei já vou botar uma logo já vou usar que daqui a pouco eu perco também aí eu vou acabar ficando com nada né mas chegou aqui meu na hora de fazer é bom né aí na hora de fazer é bom na hora de fazer é bom né mas depois na hora de pegar o perrengue do mil roubar os negócios passa perto é fogo né cara e assim carrando finalmente depois de de seis anos de de trabalho pró-bono chegou meu meu salário aqui né três camisas uma caneca e uma luva né então foi mais ou menos isso né naquele estilo three pieces ainda soda né três camisas carrando eu falei para você mandar duas para o andré hein já vou cortar no seu dinheiro do vou não você vamos tirar aí o valor de uma camisa que eu não estou jogando dinheiro para o alto não carrando everybody's on steroids bom vamos cair dentro aqui no fc 279 do último sábado começando por ele andré jailton malhado medov como a gente avisou aqui o carro carrando avisou né que ele conhecia bastante lá o o querido turcalho né que lutou no brave não ia dar luta ia ser mais uma rodada fácil para o malhadinho que tá flutuando no fc né que que maravilhoso esse cara né andré pô esse moleque eu mostro né cara a gente vive falando dele aqui é já cansei de rasgar elogios aqui do sobre o malhadinho aqui acho um lutador pô exuberante jogo implacável e fez bonito mais uma vez né mesmo pegando um cara em cima da hora né um jogo diferente ele fez o que ele tinha que fazer você vê clicou ele vai bota para baixo foi tipo o estilo ramos atkima ev né então já estão chamando ele de jailton malhadev malhadev malhado medov malhado medov é melhor né vamos melhor melhor né pô russo baiano quem disse que na baía não tinha russo olha aí pode falar jailzat malhago medov pronto e aí já junta os dois e você vê andré são quatro lutas no fc contando com contender series três finalizações um tko né um nocaute técnico e o máximo que ele lutou até hoje no fc foram seis minutos e quarenta e nove segundos pois é cara sem sofrer dano é jovem embalado agora 12 vitórias seguidas na carreira é um cara que eu falei isso na transmissão lá e venho falando dos podcasts né ele quer lutar no peso pesado eu acho que ele daria um caldo danado no meio pesado também nossa eu fico muito bicho eu lá assim né opção do cara né mas eu até na resenha eu cheguei a lamentar entre aspas isso porque até pelo estilo de jogo dele bicho o que esse cara ia fazer no peso pesado é puta eu já conversei com o léo pateira que é o empresário do malhadinho e assim a equipe pelo pelo que eu entendi houve controvérsia assim né de se ele vai para um lado vai para o outro e tal e acabaram chegando à conclusão sei talvez a maioria ou ele né preferiu de focar no peso pesado porque é uma categoria mais rasa o a trajetória até pelo menos o top 5 top chegando ali nos melhores do mundo seria mais curta e o pessoal que está fora dessa vizinhança fora desse top 5 é muito menos atlético explosivo resistente fisicamente do que o malhadinho então eles acham que o malhadinho pode ter uma ascensão meteórica até esse top 5 aí é e tem um outro detalhe renato que tem que botar na mesa e eu até estava conversando isso com com meu sobrinho com pedra que encontrei no detran hoje como vocês puderam ver no sim no instagram no sexto round né inclusive me sigam o arroba andré azevedo 39 olha lá depois fala que a gente não paga nada né o arroba e o renato o renato meteu o famigerado pagando em exposição aqui é é pois é pois é o media for equity né é a categoria de pesos pesados é a mais notória entre todos os as modalidades esportivas de combate todo mundo quer ver o mike tyson todo mundo quer ver o o peso pesado gente campeão peso pesado é muito mais notório e tendo essa facilidade entre aspas né entre aspas porque os caras são mais brutos né vamos combinar né tendo essa essa possibilidade de você chegar no topo de forma mais rápida é muito interessante vocês terem uma ideia o chamil abdurah imóvel que seria o adversário do malhadinho agora no último sábado ele é 14º do ranking sim você vê já ia pegar um ranqueado cara né pena que o cara não conseguiu o o visto para lutar nos Estados Unidos mas é um caminho interessante sim e ele não vai ser o atleta mais alto né maior no sentido de altura não vai ser o mais fortão mais pesado mas com certeza vai ser um dos mais atléticos um dos mais velozes e um jogo implacável um jogo implacável do malhadinho que ainda nem mostrou o box que tem é filho de depois de lista depois de lista entendeu nem mostrou indo box porque cara não dá tempo cara ele fez o caminho contrário né em geral o cara do do grappling se apaixona pelas mãos ele é um cara que começou no box que percebeu a facilidade o talento que ele tinha para para lutar grappling então é como eu disse na transmissão né eu vou até refazer aqui Bahia murro na cabeça e amasso no chão né ô carlano o malhadinho disse que quer lutar pedir uma vaguinha aí no fc 280 do charles contra o marrachévi vai ser no dia 22 de outubro em abu dábio mas a gente tava conversando aqui que é meio improvável porque é um lugar que tá muito pesado já tem 13 lutas confirmadas você tem pô no preliminar você tem krilov e os demir você tem mohammed mochaev muradov contra o caio borralho kathleen shukeijan que é top 3 da categoria dela o zubaira turrugov tá muito cheio esse card né mais provável que guardem ele para o fc brasil ou para um dos dois últimos pay-per-views do ano assim acho que é o mais provável é isso eu até dei uma olhada para ver se tinha alguma luta de peso pesado que desse para ele talvez entrar em última hora né se se dispor mas é muito difícil porque cara a única possibilidade tentando assim pensando bem fora da caixinha seria se o vulcano os demir tiver algum problema e o nikrita krilov que já lutou de peso pesado tem que topar fazer uma luta tipo cat weight que ele fez agora 108 105 quilos alguma coisa assim mas sendo né pragmático a probabilidade é baixíssima e aí pô para colocar ele para lutar nova york também não faz muito sentido né é rio de janeiro né carlos é rio mano não tem que saber isso andré e o johnny walker hein passou um perrengue no começo ficou com com cara de que é o johnny walker reformulado agora vai pô um sopro de esperança para o brasil na categoria até 93 quilos ainda mais agora que o marreta saiu ou ainda né devagar com barro que o santo anda sei lá a frase mineira olha cara assim se eu disser para você que eu sou um cara super animado com o johnny walker eu vou tá mentindo eu entrei muito naquele hype dele lá no início né que ele vinha amassando batendo em todo mundo mas aí depois eu achei que ele bateu no teto tá eu acho que o iam cutelaba ainda não é aquela nota de corte para gente afirmar aqui ah agora sim agora o johnny walker voltou vai ser campeão meio pesado acho que não acho que a gente tem que ir devagar luta luta é o johnny falou que passou por problemas aí tava consumindo o cbd que tinha traço de thc que tava deixando ele paranóico né enfim botou disse que agora ele cortou esse tratamento tá sentindo melhor mais focado mostrou isso dentro do octógono passou aquele perrenguinho no começo mas a gente tem que respeitar que também o cutelaba apesar de não ser um top da categoria é sim um cara perigoso um cara né que vai para cima para sair na porrada mas eu gostei cara eu gostei da performance do johnny mostrou que estava bem treinado estava focado para vitória não arrefeceu no início né então vamos ver vamos uma próxima rodada parabéns de onde tá de parabéns lutou bem venceu bem precisava de uma vitória né já vim de duas derrotas seguidas contra duas durezas né o tiago marreto de amarrar o rio mas eu acho que é um bom nome cara dos meio pesados sim para o brasil eu acho que não vai ser campeão da categoria acho que a galera que tá no topo ali ele ele vai bater na na trave ali tá essa é minha opinião tomara que seja campeão né mas eu acho que não pelos concorrentes mas acho que é um bom nome cara cara é um bom cara para estar inclusive em cards do brasil é um cara bem interessante né tem estilo desse meio malucão assim do johnny né cara mas acho legal é outro que deve estar em no card de janeiro ele é de belfort roxo ele é carioca né é a questão é só o contrato porque a gente estava aqui ponderando se ele não renovou o contrato na luta contra o corey anderson e o cutelaba completaria sexta a luta dele então geralmente os contratos são de seis lutas a gente pode estar completamente equivocado ou pode ser que ele esteja no momento de renovar o contrato e aí talvez nem a vitória baixe vamos ver se o fc mantém o johnny walker carlos você fez a resenha sobre ele mas você tem você tem fé no johnny walker que pode ser uma força do brasil nessa divisão olha eu acho que a próxima luta vai ser fundamental para isso né a gente principal era vencer agora ele precisava muito né isso não é chover no molhado falar ele precisava bastante dessa vitória e o johnny walker foi expulso da arena sem roupa aquela história aquilo ficou muito mal contado né segurança lá pô pessoal deu uma deram uma leve cagada a gente não sabe né se era ele que estava sem o perdeu a credencial enfim mas de toda forma não fez muito sentido aquilo tiraram ele de luva e tudo né parece que ele estava sem ingresso e o lutador para ficar na arena ele precisa ter um ingresso pô mas o cara acabou de lutar né não é possível situação é bizarro é não podia ter um cara alguém ali da organização que pudesse né quebrar um cara acho que se chegar lá alguém que trabalha no fc eles olharem na cara do johnny walker e do john kevin é que vão conhecer ele né não vai não dá pra acho que não tem muita desculpa ainda mais se o john o john kevin é mostrar uma foto dele como é gregor né ele vai chegar e falar pô aqui tá vendo esse cara aqui ó eu sou eu mas sobre o johnny walker assim cara acho que a próxima luta vai dar para a gente entender melhor né a gente ele quebrou essa série negativa muito importante mas é uma questão de amostragem vamos ver realmente né ele pode ter começado a dar esse primeiro passo aí é rumo à retomada da carreira mas vão vai ser a próxima luta talvez as próximas duas lutas que vão mostrar realmente se é essa virada aconteceu ou não é de toda forma muito importante resultado ele precisava muito e achei pelo menos positiva postura dele o a concentração a capacidade né de sair de uma pequena diversidade ali dentro isso tudo eram coisas que ele parece parece perdendo parecia mais focado né a dança da minhoca foi só depois deixa exatamente é o andré a comunidade do mma ficou revoltada como pegando em tochas e facões com o resultado de daniel rodrigues e li de gliang roubaram meu chinês você achou que foi o assalto a mão armada mesmo ou você concorda com o resultado cara eu achei que o li venceu foi uma luta um pouco morna né o li também não mostrou tanta coisa assim mas eu achei eu fiquei mais decepcionado com daniel rodrigues com a performance dele inclusive o cara tava sei lá dois três anos sem lutar né tava com aquele shape de parecer até um 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 pão plus vita né na vertical ali cara ele tava meio fora de forma mesmo tava ele parecia um pão plus vita com perna né com duas gravetas duas pernas finas tava esquisito pra cacete parecia uma towner em pé eu fiquei mais decepcionado com o daniel rodrigues que com qualquer outra coisa você tava botando você tava apostando alto nele né no boxe e tal ele não tava cara porque pô já assisti já narrei lutas desse cara pô é um cara meu irmão maluco morde o protetor vai pra dentro tem um boxe bonito pra caramba é agressivo é tava mais pesado pô 10 libras mais pesado que o de gliang mas era não era aquele mais pesado na carcaça era mais pesado fora de forma né pelo jeito ali no carboidrato simples né no carboidrato exatamente não era na batata doce era no era no pão de sal né no pão francês eu achei que o moleque lá o chinês venceu cara venceu não fez muito também também eu acho acho que é um cara que não não me enche os olhos não é um cara que vai ser pra mim top 5 da divisão tá até porque é uma divisão que a gente sabe né não preciso ficar chovendo no molhado aqui o 77 quilos é brabo demais mas achei que ele venceu cara não fez muito não mas mas achei que venceu achei meio meio furado aquilo ali um julgamento ruim ô carlano você acha que o chinês venceu mesmo ou você só ficou sentindo mal porque ele não pôde mostrar o terninho na coletiva não isso aí foi essa talvez tenha sido o momento é em que um atleta mais foi achincalhado nesse card né ele ainda foi chamado de de chun li pelo amor de de eu nem pra chamar de shen long de pô algum personagem né mas chung li lio keng né lio keng lio keng pô qualquer coisa né mano chung li não dá não né pelo amor de deus o fim de semana teve o li jing liang hein carlano tirado pra tirado pra nada né foi completamente é eu tô tentando querendo olhar se o personagem do do aquele do grande dragão branco como é que ele chamava vem aquele tom de pô tom de pô bolo é chong li é chong mas não é chum é chong li né o que mexe a tetinha lá e que depois joga o bolo é o bolo eang né o ator é o bolo eang é às vezes o a cabeça durante dias tava a gente não sabe também né tentar tentar decifrar o sério durante dias aqui a gente não tem nosso podcast não tem quatro horas né a gente não é capaz de fazer isso mas o eu achei cara que ele venceu assim a luta realmente não foi das mais empolgantes porém eu entendo perfeitamente bom o li jing lego foi quem mais empubou nesse card né a gente brinca e tudo mas porra ele só se fudeu e ele manda um kit pra ele carlano manda um kit não a camisa que eu vou tomar a sua quer dizer não não eu vou mandar pra ele acho que ele veste é o seu tamanho vou mandar essa mesmo a gente aproveita vou pegar o endereço dele vou mandar pra ele no whatsapp aqui não porra tá louco imagina pra mandar pra china isso aí tá louco porra eu faço o postar o negócio desde o shopping só cinco reais renato não é possível que eu não consigo mandar um negócio pra lá ué mas enfim o li jing liang cara ele pô ele aceitou perder uma luta que porra pra ele era a melhor luta possível saiu andou pra trás no card foi pegar um cara muito mais duro saca tipo pô ele na verdade é o seguinte ele perdeu mas tá com moral ainda falando em perder o tá com moral ô carlano o kevin holland acha que tá com moral né que perdeu a luta de grappling e que quer o daniel rodrigues na próxima ou seja ele não viu a cor da bola e quer ser pegar um ranqueado porque o daniel rodrigues vai entrar no ranking depois de ter vencido o li jing liang o kevin holland foi a passeio né o andré e e pelo menos ele fez a dancinha do dinheiro né parece que ganhou muita grana e pelo menos encheu o bolso agora virou presa né é virou presa assim o jogo dele tá mais do que mapeado e não quero ficar fazendo sendo sendo um babaca aqui falando coisa que eu não sei até porque eu nunca treinei grappling com ele mas porra essa faixa preta dele aí meu camarada porra sério mesmo que ele é faixa preta de travis luter porra tá porque tá ele defendeu aquele aquelas investidas do 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 time eve ali é uma duas até meio mais ou menos ali naquela na galega ali pulando rodando mas imagina a pressão daquele daquele a força daquele maluco ali não tudo bem cara eu entendo tanto que ele venceu subjugou venceu mas aquela viradinha de lado ali no último encaixe ali eu acho que ele entregou um pouco entendeu não vou questionar aqui a faixa preta do cara tudo bem beleza mas deu uma entregada acho que ele já tava batido assim acho que ele chega num ponto que derrubaram botou pra baixo a o espírito do cara já some entendeu ele já tem essa esse carimbo no na mente dele ali que ele é ruim de wrestling que ele é ruim de chão e acabou pagando preço né cara e o que mais foi inteligente né fez o que tinha que fazer né viu a luta do do malha do medóvio falou assim é isso é isso que eu vou fazer aprendeu com malha do medóvio que mais leve eu só fiquei impressionado com a a despejada de energia do que mais leve porque a força que ele fez pra botar pra baixo de qualquer maneira depois pegar é a força de como se não existisse amanhã como se não existisse mas não existia pra ele renato mas é um risco né não deixa de ser um risco beleza ele venceu e olhando pra trás tá tudo certo maravilhoso a aposta foi boa mas né é é é um risco que ele correu ali porque não tinha um segundo round com aquela energia tá aquilo ali ele descarregou o tanque de gasolina se você ouvir a narração em inglês o daniel cormier tá desesperado fazer vai cansar ele tá ele tá respirando com a boca já ele vai morrer vai para para entendeu e tipo assim parece que adrenalizou ali né é ele ele tava tão certo que ia vencer o kevin roland no primeiro round que deu tudo que ele tinha agora por outro lado né se ele for pegar alguém mais difícil ele vai precisar de controle emocional e ele não vai poder despender essa energia toda essa energia toda né esse foi o meu ponto na resenha é mas tem um ponto também que eu quero colocar aqui ele não terminou de cortar o peso né então ele se desgastou menos sim é verdade ele tinha mais uma tinha mais uns litros de gasolina ali no tanque né pra poder gastar logo de cara é o mike dolce lembra do mike dolce andré o da dieta dolce arequinha aham é que foi nutricionista de muitas estrelas do mma sei lá uns 5 anos ou um pouco mais foi da ronda rousey do quinton jackson eu entrevistei ele famoso famosinho famosinho é deu uma sumida né e ele ele fez um vídeo dizendo que o que maiev parou de cortar o peso de propósito porque a teoria dele é a seguinte ele ficou com o gilbert durinho na cabeça que ele foi ficou tão cansado tão fadigado e aquilo foi tão estressante para ele que dominava todo mundo no primeiro round e aquela experiência com durinho foi tão como eu posso dizer desagradável que ele falou cara se eu me drenar até os 77 quilos de repente eu vou ter outra experiência desagradável no subconsciente né passar aquele perrengue todo não vou ter energia para 15 minutos então vou parar entendeu vou vou abandonar isso aqui e e e vou com mais energia para para cima do do neite dias essa é a teoria do dolce é é faz sentido mas a informação que a gente tem inclusive do staff do que maiev foi que do fim foi até mandou um áudio lá depois o durante a transmissão mandou um áudio lá para para a gente né para a naissa no caso eu não ouvi mas depois ela ouvi me falou mas eu já tinha até cantado essa pedra no pré né antes até de saber é que o pessoal da comissão chegou lá é o médico pediu para ele parar o médico pediu para parar ele falou assim ah é então tá então vou parar ele deve ter pode ter rolado isso que o douty falou mas ele se apropriou dessa dessa história do da comissão atlética e falou bom eu bateria mas o cara mandou parar então não vou bater mais mas aí tem aquela postura na pesagem inclusive né fazendo assim com os braços tipo assim ó não bati porque mandaram não batei é mas aí tem o ponto do carranho né porque que ele chegou tão pesado porque que ele antes da comissão atlética porque que ele chegou nesse limite nesse drama ele é novo para o corpo fechar assim né será que ele já não antes ele já não estava numa pegada de sei lá enfim ele é muito grande para bater 67 quilos né é um corte peso que ele estava cortando tão cedo a ponto de a 8 libras os caras chegarem para ele falar para parar alguma coisa não está certo você não corta de de 8 para 10 você começa o corte sério sério mesmo é no finalmente né você vem reduzindo mas aí então essa informação que chegou que essas tais 8 libras ele cortaria na parte da manhã da madrugada parte da manhã da sexta-feira que é o eles sempre fazem seja desidrato na reta final dão aquele aperto ali para desidratar é muito peso é muito peso pessoal da comissão tanto que chegou lá e embarreirou né mas segundo eles a estratégia deles é essa que ele ia chegar no peso é eu o meu vídeo de hoje vai ser sobre o futuro do hansat que uma evo vou elaborar um pouco aí das possibilidades de adversário mas andré massacre né é muito dura esse cara muito difícil parar ele muito é diferente né cara é ele é diferente a gente já percebeu da última guerra que ele teve com o gilbert foi a primeira que ele sangrou realmente ele mostrou que ele é um cara de verdade verdade e comprovou mais uma vez que se eu for para o jogo dele cara é muito difícil pessoal segurar muito difícil mesmo e agora ele bota uma uma pulguinha né atrás da orelha do fc dos fãs da mídia dos adversários que é o seguinte e você vai expandir isso na tua resenha vai para 84 porque é um cara que claramente ele pode transitar nos 84 fazer bonito pode ser campeão nos 84 vai continuar 77 tem condições de ser campeão também no 77 então é um cara que é diferente né só existe tem que tem que botar amando ou odiando é um cara de altíssimo nível realmente diferenciado é vai ser difícil pegar topar em luta contra ele em outra categoria né talvez por isso que o borrachinha parece ser a melhor opção porque já está tretando né agora é na luta principal meu querido carrano eu falei sobre né nate dias venceu toni ferguson deixa vai romper o contrato romper não né já está sem contrato com fc o toni ferguson eu queria perguntar para você cinco derrotas seguidas disse que não se esforçou nos últimos campos mas que no próximo vai se esforçar que só teve boas lições dessa luta e que o futuro será melhor do que nunca e aí carrano dá para comprar esse discurso do toni ferguson essa altura do campeonato ou interna cara assim né não só por causa disso né acho que já valeria considerar essa opção mas eles falam que a não eles falam que a o atleta né ele ele morre duas vezes né que é a morte da vida e a morte da carreira e o toni ferguson parece que está vivendo o primeiro estágio do luto até hoje né que é a negação ele não está cara não está condizente com a realidade ele vai estar buscando qualquer coisa para para falar eu não acho que que seja impossível me dar aquele soluço no meio do podcast é mole cuidado vou falar que você está usando linguagem neutra que nem eu é a bochecha lá o cara falou é verdade ele está falando brasileiros eu tive que explicar ainda eu tava aqui fora do eu tava aqui fora do microfone desligado me desgracei a soluçar aqui tô parecendo aquele episódio pica-pau mas enfim vou tentar vai ser engraçado pode não vou não vou cortar não vou deixar aqui daqui é sem edição irmão aqui é bom maneira mas ele olha a respirada funda que eu dei para não soluçar ele está nesse estágio de negação até agora né cara é bizarro ele está tentando não achou uma performance de altíssimo nível de rendimento e velocidade caramba porra o neite dia com a primeira marcha engrenada lá assim travada não deu nele um pô teve uma hora que ele fez de ré pulado do neite eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo não estava igual um peixinho de vala né magrinho com aquela barriguinha de xixi ali né barriga barriguinha de vergonha porra cara não não assim é eu gosto do Tony Ferguson acho que ele foi muito injustiçado pelo destino né por tudo que aconteceu com ele mas pelo amor de deus cara não sabe é por não é nem que não aposenta os outros cada um faz o que quiser da sua vida mas aí já começa a dar sinais assim claros que por cara está com dificuldade para entender a realidade mesmo uma coisa que está acontecendo ao redor né e não tem gente próxima que que possa fazer porque muitas vezes você pode estar também no estágio que você não está compreendendo bem ou às vezes até um mecanismo de autodefesa e auto preservação que você não faça isso mas você tem amigos você tem família a gente vai olhar para você fala pô bicho talvez seja a hora de dar uma olhadinha é começa a ficar assim agora ainda foi legal chega lá para ele vai dar conselho ver se não leva uma água benta né pois é não eu entendo a dificuldade assim no final das contas né não vou ser eu que vou ser o portador da má notícia mas é me deixo um pouco preocupado até por conta do que que a gente pode acabar acontecendo né se ele está nessa cara pô pode lutar mais dez vezes aí o cara deve lutar mais dez vezes vai ser fora do fc né porque a próxima rodada cara ele já vai pegar um jali em turner ou um damires magulove só para ficar para ficar esperto pois é mas sabe o que pode acontecer cara assim não é o meu receio tipo o diego sanches sabe que pô claramente sem a menor condição de continuar lutando e pô sai do fc e fala assim ah não agora eu vou lutar box sem luva é vai ser e vai ser os dois hein vai ser um contra o outro um contra o outro pois é pô aí tá cantando a pedra dá 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 5 mil quimbo pô printa o áudio ô André e o Nate Diaz hein o Nate Diaz agora tá sem contrato e assim é o é o é a menina bonita no no baile de 15 anos né todo mundo que é o belator que é pfl que é o one championship que é os as celebridades do boxe querem e eu já tô me perguntando André eu não sou uma pessoa tão da 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 conspiração né da assim da como é que é teoria da conspiração não sou tão da teoria da conspiração acredita em terra plana mas é só isso né sim é só isso não é tudo eu tava me perguntando aqui André será que não vai acabar caindo o Jake Paul e Anderson Silva hein agora que já temos o Nate Anderson porra que tal deixar para depois hein porque se o Jake Paul leva uma ataca do Anderson nela uma luta maior maior nos Estados Unidos que seria Nate Diaz e Jake Paul entendeu então pô não dá para chegar num acordo aí com Anderson Silva dele pegar o vencedor ou de ficar para próxima porque tá muito claro que o Nate Diaz ele não vai pelo que eu entendi tudo que ele falou e é difícil de entender o que ele fala ele tá chegando para pegar boas oportunidades singulares tipo Jake Paul de repente faz uma luta com de exibição com Floyd Mayweather faz uma faz duas botam muitos milhões de dólares no bolso senta para conversar com o FC e fala quero mais muitos milhões para fazer trilogia com o McGregor tá com cara de que ele tá ele vai chegar e dar uma dar uma ciscada para um lado depois voltar para dar uma ciscada para o outro e assim que se ganha muito dinheiro né mas tem o Anderson Silva aí no caminho o que você acha do futuro do Nate Diaz e pelo que ele apresentou com o Tony Ferguson você tá animado para ver o próximo passo do Nate Diaz como os americanos estão cara eu tô animado sim tô animado mas não no MMA eu acho que essa essa ciscada aí que você falou para testar as águas em outro esporte no caso boxe acho que vai fazer muito bem para ele é um cara que todo mundo quer você frisou isso testar as águas dessa forma nessa altura da vida dele da carreira dele e principalmente do jeito que foi o desfecho cara desse sábado para o Nate Diaz os astros se alinharam e a gente viu acontecer a melhor coisa possível na carreira dele cara olha como as coisas são né aí tu olha eu diria a melhor coisa impossível né André porque dentro dos cenários que se desenhavam esse sequer existia o que aconteceu né basicamente abrir um caminho na marra né exatamente e Carrano que trajetória desse moleque né cara era um lutador ali rabo virado não é que ele nasceu com o rabo virado Paulo ele nasceu com a lua dentro do rabo dele não é cara a vida dele a carreira se transformou depois da luta do McGregor conseguiram fazer essa historinha essa narrativa quanto ao Anderson ao Jake Paul cara eu acho que essa luta do Anderson com o Jake Paul já foi anunciada se mudar nesse meio do caminho para pegar o Nate eu acho meio meio sem cabimento tá é uma luta gigantesca o Jake contra o Anderson Silva eu acho que é um desafio interessante para esse garoto que vai chegar mas isso é uma resenha de falar mais para frente eu acho que o Nate vai esperar cara até porque acabou de lutar tem o evento dele ele vai dar a gente sabe que ele é um cara que ele não vai querer lutar daqui a três meses ele gosta de dar aquele relax curtir com os parças dele entendeu botou uma grana no bolso uma grana a mais para poder lutar parece que vai parar de fumar André vai né vai vai parar de fumar e de beber água também né será que André desculpa eu sei que eu tô sendo inconveniente mas será que o CBD com traços de THC também faz mal para o Nate eu acho que o Nate vai dar uma entrevista semana que vem falando assim porra descobri que meu THC tinha traços de CBD e isso estava me prejudicando é o contrário né cara é o contrário no caso dele né e o treinamento do boxe é muito menos extenuante do que no MMA né então para ele vai ser um momento também de mudar um pouco os ares e eu acho que eu não sei se foi uma resenha tua o Renato não vai tomar chute na perna não vai entendeu exatamente não vai ter que pegar esses wrestlers aí de querer ficar derrubando a maçã do batendo ele de cotovelada por cima é não sei se foi na tua resenha ou algum outro outro canal alguma coisa que eu vi que um cara um campeão mundial de boxe falando que ele tinha nível cara para lutar profissionalmente o André Ward ele foi ele foi o André Ward se aposentou invicto né aliás se aposentaram invicto o André Ward é rock marciano e Floyd Mayweather como campeões mundiais e ele pegava o Nate Diaz como sparring quando ele tinha que lutar com lutador canhoto e ele dizia com todas as palavras cara o Nate Diaz e o Nick Diaz se quiserem lutar profissionalmente o boxe eles podem lutar hoje não vão ah vai ser campeão do mundo não mas tem nível para lutar com profissional pelos sparrings que ele fazia é então então é um cara que vai lutar ali com de repente com uns 82 quilos por aí nessa faixa cara tem uma porrada de luta boa para ele fazer talvez até o vencedor de Anderson e Jake Paul que já vai ser agora em outubro então de repente fazer um card de de sei lá de fim de ano de de ano novo naquele card do último card do ano cara esse moleque vai explodir cara e do jeito que terminou também a conversa dele com o Dana White deixou a conversa a situação aberta né galera amiguinho amiguinho é pois é cara depois de tanta briga né André pô mas cara business né cara business e ainda bem que o Nate foi sagaz de ter essa cabeça fria na hora e falar assim ó legal não sair no litígio entendeu porque seria furada para ele seria besteira André uma coisa que eu sempre digo existe um monopólio no meio do MMA ou quase monopólio né é uma empresa muito forte assim é domina completamente o mercado e todo mundo que saiu num cenário de terra terra arrasada se lascou todo mundo não teve um que entendeu e tipo assim não é que o UFC enterra e dificulta a vida daquela pessoa mas só de você ser ignorado pelo UFC já é um um ombro frio duro demais duro e você imagina Nate Diaz e Conor McGregor no boxe amigo você imaginou não assim o McGregor a trilogia no boxe não pensa nessa luta sim o McGregor voltando e vencendo qualquer luta pô a trilogia com Nate Diaz eles vão tentar dar um jeito de ser por um cinturão um tyro eliminator vai ser assim é eles têm possibilidade de fazer muito dinheiro isso e no boxe também Renato tem uma outra possibilidade possibilidade cara dá para explorar isso sacou é mais uma mais um mais um braço ali que você abre cara Nate Diaz ensinou algumas lições importantes aqui né de usar o mercado para valorizar o seu passe de ir até o final do contrato para testar o mercado de não fazer contratos mais longos o Brock Lesnar já tinha feito isso Ronda Rousey já tinha feito isso ao contrário do Lesnar e da Ronda Rousey o Nate Diaz corre algum risco de ser humilhado no boxe e perder o preço das ações dele se quiser voltar para o UFC né imagina ele é nocauteado pelo Jake Paul aí o UFC vai querer de volta mas humilhado acho difícil cara se o moleque tem um nível alto no box agora se ele é por exemplo se ele é o primeiro a vencer o Jake Paul porra entendeu o UFC vai ele vai virar o representante do MMA né enfim ele 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 jogou bem o jogo deixou a porta aberta deixou uma ponte construída e eu acho que todo mundo vai querer ver o próximo passo dele a próxima luta dele vai ser maior ainda porque o Hansat Kimaev não bateu o peso é bom lembrar isso né André é cara porque se fosse se fosse Hansat Kimaev vs Nate Diaz o final não teria sido glorioso vamos combinar é a gente não sabe porque não aconteceu mas a tendência não sabe é a tendência é que não fosse né sei lá vai que numa entrada de queda o Hansat torce tornozelo perde não dá para saber que não aconteceu Nate Diaz aceita a luta com o Hansat com 80 quilos porra qual era a cara disso não é não cara de massacre total como foi contra o Kevin Holland cara que esse o o cara não nasceu de 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 cu para a lua né nasceu com a lua dentro do cu né Carrano é não pô não tem outra explicação você acha também né Carrano que o Nate pegaria o lobo não assim é em um dos infinitos universos paralelos aí ele com certeza ele pegaria mas eu acho que não é isso que a gente habita não cara o final de semana do Nate Diaz é uma coisa de louco né assim ele uma possibilidade não existia e o cara fez isso e o Hansat Kimaev assim foi o que eu falei claro é o UFC não vai desistir é totalmente dele acho que não vai largar a mão e tudo mas o que ele custou para o Dana White esse final de semana com certeza vai haver repercussões exatamente pessoal antes de encerrar aqui quero ler a opinião de alguns membros do canal os nossos restrius all american é o ali abdul hamid ele diz o que saiu perdendo mais tanto pelo UFC como pelos juízes foi o li injustiçado no casamento e garfato coitado ali né o murilo garcia diz que o johnny Walker deu uma boa impressão tava leve fluido e acho que pode dar bom Ferguson tá me fazendo defender internação compulsória o juliano rodrigo dizendo Nate Diaz e Tonin deveria ter sido feito quatro anos atrás quando estavam no auge pois é é uma daquelas lutas que chegou tarde né o ricardo xavier de oliveira ótimo card para os brasileiros precisamos ficar de olho na norma dumont essa menina parece muito completa atuação estelar né carlano muito bem contra uma adversária dura é até comentei na minha resenha rapidamente né se a irene aldana não está o cinturão direto e aí vai depender se o fc vai fazer evento no méxico como é que vai ficar a situação da amanda nunes e tal é bem provável que a amanda desculpa que a irene e a norma faça um tireo eliminator aí para ver quem vai enfrentar a amanda nunes nos 66 quilos o guitarrista max kenyon me sinto extremamente envergonhado pelo tony ferro principalmente pela postura em relações de derrotas somente um milagre para virar o jogo porra virar o jogo essa altura champs é acho que você acha que tá mais com cara daquele gol do oscar no final ali do 7 a 1 do que qualquer outra coisa o abstore o que maiev me impressionou pelo ímpeto parecia um animal irracional atacando a presa esse é o problema abstore né contra camaro uzman cobi covington borrachinha robert witta que não dá para ser irracional não o joão cabral malhadaço é assustador e nessa categoria amassa fácil jazinho lewis tuivaza ótima escolha mas porra ele tuivaza é 20 quilos né o gabriel pitbull oliveira que pela pinta que é lutador o fc 279 foi o evento com mais lutas de peso casado que eu já vi malhadinho irene aldana que maiev daniel rodrigues e o dana odeia luta de peso casado né mas foi a circunstância é o joão marcelo novai se empolga em malhadinho é sinistro eu penso que no 93 quilos ele amassa o ancala eve é o douglas dutra nesse evento a vida deu uma limonada para o nate dias não simpatizo com ele mas gosto de ver lutadores com mais opções e poder de barganha com o fc boa colocação foi foi uma baita de uma limonada olha aí a gente tava falando de lutas para o fc brasil do malhadinho o nilton carlos nicho que já ganhou camisa no sorteio inclusive eu lembro chris barnett tem que vir para o brasil o cara é raçudo e completamente maluco aliás injusto ele não ter ganhado bônus no sábado mas o donna white disse que ele não ganhou bônus mas vai dar um bônus extra oficial para ele que tal chris barnett e malhadas chris barnett é ele não tem cidadania espanhola ele nasceu em zaragoza né se eu não me engano pô se ele souber falar um pouquinho espanhol eu traria para cá porque se ter ele pô juntar ele e o júnior best gruvador lá para ficar o combo do vai ser legal alfredo lucas a atuação do ferguson foi assombrosa pensei que renderia mais sábado foi a prova que não dá mais para o vovô malu murilo fernando caso o andré resolva trabalhar hoje pergunta se ele tá o tônico hoje ou foi só no dia do ufc rapaz ele tá falando isso aí porque eu não sei o que aconteceu eu não sei se era o meu monitor pô eu faixa roxa eu vi rosa teve o short do cara não via conseguia ver cinza mas rapaz eu tô precisando fazer um exame de vista mesmo que eu tenho que renovar meus óculos ali que a situação tá ficando complicada é idade pedro henrique sem querer chover no malha essa foi boa sem querer chover no molhador medove jailton almeida é sinistro pinta de campeão tanto com 93 quanto 120 cravei micro bicobre em 2024 que é todo mundo aqui fala galera tá empolgada né tá hein ó eu eu sinceramente gente eu nunca vi me corrigem aí se vocês lembrarem eu nunca vi um lutador brasileiro do peso dele nem de outro peso pragmático igual a esse moleque não tem não tem não tem se você fala para mim ah tem o ramzat tem o habib e tem o malhadinho cara tem outro ó o pablo tem catem o andré azevedo deveria estar sob efeito de alguma substância confundiu cores várias vezes ainda confundiu o mark smith com o herbidinho abraço da cobrinha vai para ele porra cara obrigado cara obrigado isso acontece ao vivo é assim fiquei quatro horas no ar na quinta-feira no surfe fiquei quatro horas no ar no lfa na sexta ali depois das três horas no ar no fc eu já tava já tava zurita mesmo cara danikar como o neite dias passa em exames médicos com claro city city é pancada na cabeça né carrona é isso reflopatia exatamente essa é minha grande dúvida o neite dias eu acho que não é pancada não é da 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 braba né ele conversa assim mesmo é muita erva e aqui também o peder musgade o sobrinho do andré que esteve hoje no detran niterói é dias deu a sorte da vida e sai com as ações super valorizadas chiltoni perdeu o time de deixar as luvas no octógono não vai né infelizmente malhadinho foi perfeito que uma eviterá que subia mas se mostrou fortíssimo campeão candidato a campeão dos médios olha aí é o jogo casa bem para ele né vamos ser vamos ser justo gabriel áreas troca das cadeiras pessoas beneficiou tanto neite quanto ferguson ambos seriam humilhados outra que o lijigliang se lascou né porque provavelmente ele nocautearia o a piaba que ele ia dar no toni ferguson é brincadeira pô linho com carvalho borrachinha não ganha do que uma evi pelo que apresentou o gourmet amassou borrachinha que uma evi gosta ou não gosta andré curta eu adoro cara eu adoro pra mim a luta que tem que fazer aqui no brasil no rio o rock balboa norma dumont lutou muito acho que será campeão peso pena em breve tem ganhado a manda né agora o luniza diz que o tônio perdeu mas fez uma grande luta tá fazendo uma boa luta eu não vi essa luta não é sombra é sombra do que já foi um dia né o filipereira pergunta se carranos já entrou em contato com o amigo shima pós luta não não até comentei tem um tempinho já que eu não que eu não converso com o shima acho que uma vez que a gente falou se falou foi pouco antes da umas semanas antes da luta contra o durinho e tal ele veio falar ah vou lutar com o brasileiro não sei o que mandou uma mensagem a gente falou mas desde então acho que a gente não conversou mais não estão marcando estão marcando para fazer uma sauna nos não não se ele vier lutar no brasil se ele vier lutar no brasil eu tento aproxergar mas vamos terminar o podcast aqui é meu querido carranos um grande abraço para você e quero saber se temos o abraço da cobrinha no dia em que saíram boatos de que rasbula será contratado pelo fc como digital influencer para promover o evento e eu fui marcado venceu na vida hein renato 150 vezes no post desse anão maldito carranos não aguento imagina ele oficialmente contratado pelo fc quão infernal vai virar minha vida pode ficar tranquilo que vai para o instagram no sexto round também tá daqui a pouco eu vou tô tô só esperando acabar o podcast aqui para eu poder programar esse post e se e aí de você já tô deixando registrado aqui porque eu tô criando prova porque se não tivesse post lá na por volta de quatro horas da tarde é porque o renato apagou então vocês já estão sabendo ainda tô avisando aqui antes mas o abraço da cobrinha hoje ele vai um abraço da cobrinha além do da juizada e de toda primeiro é isso né a situação do li gigliang então vou ser solidário aqui ao chinês viável e por juizada roubou ele é não deixaram ele usar o terninho mamãe pintou o cabelinho dele não conseguiu usar isso mas é nessa semana além desse abraço da cobrinha express a gente tem a volta do grande do grande troféu anthony johnson de gameplay apresentado por alexander volkov que vai para o simpático jake colher que porra que é um combo de um combo de vacilação x tudo de uma nota que ele deu nessa luta com chris barnett acabou nocauteado aí no segundo round tava com a faca o queijo aí a goiabada na mão para ganhar e acabou perdendo o que é ótimo porque o chris barnett o nível de simpatia dele é o colesterol né sete oito dígitos para cima então muito legal aí da parte do jake colher dar esse vacilo para deixar o simpático chris barnett vencer é mas vai receber sim é essa essa menção honrosa aí no troféu anthony johnson de gameplay andré um grande abraço para você boa semana quero saber se temos aí o abraço do pachequinho também temos temos sim vamos primeiro abraço aqui da nossa audiência vai para o renan magione que está sempre ligado com a gente aqui valeu renan estamos juntos e o abraço do pachequinho mas eu vou fazer em memória aqui o abraço do pachequinho vou quebrar um pouco um pouco o protocolo vai para o canadense para o elias teodoru né faleceu nessa madrugada já vinha batalhando contra um câncer de fígado já alguns anos jovem demais 34 anos de idade o moleque que eu não conheci pessoalmente mas veio aqui ao Brasil algumas vezes né veio treinar com o rodrigo babi grande babi preparador físico das lendas né do minotauro do minotouro natinho Nogueira babi falava comigo na época foi isso tem uns seis sete anos pô que o moleque era gente boa para caramba pô bom de bom de treino bom de luta um moleque maneiro engraçado infelizmente nos deixou precocemente o teodoru teve passagem pelo ufc foi campeão do tough canadá e reino unido né foi canadá o tough nation envolvendo canadá né uma pena cara uma pena moleque bacana pô morreu novão e o elias teodoru então o abraço vai vai em homenagem ao elias tá e da notícia para vocês aqui que semana que vem pô tô escalado no mma de novo né o ótimo lfa na sexta-feira com disputa de cinturão envolvendo o Brasil a Jaqueline Amorim vai colocar o cinturão peso palha em jogo na luta principal e no sábado eu tô no card principal de Song Yadong e Cody Senhagen valeu galera beijo para vocês valeu um abraço a todos meus amigos sempre lembrando vocês podem escutar também pelo Spotify Google Podcast e Apple Podcast até a próxima e é tudo over e é tudo over